E aí Dracarys? Não tem gen 1? Eu tomei free hit, amigos. É, quadrigem pro próximo pra main, tá. Ele... Eu vou cagar, mano. É quadrigem main, é quadrigem main, eu corrupto aqui. Mano, ele foi taxar passagem no meio do mapa, ele tá parado lá, velho. Ah é? Ah é? Tá bom, tô passando pro 7, mano. Eu tô 8 aqui, mano. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Eu tô na main, eu tô na main. Tá, tá, passei 7 já, vou pegar 7. E eu vou pegar esse token brilhante aqui, mano. Mano, o cara, ele não comitou no corrupto, ficou parado no meio do mapa. Peguei 7, peguei 7. Ah, mano, vai se f*** esse cara. Ih, tinha que ser troca, logo, 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 logo. Reset aqui no gen do 7, ô Bojack. É, rápido, rápido, Bojack. Vem, 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 vem. Como não? Como não? Você precisa de reset. Pode ficar aí, eu vou passar. Ele gui-vo, ele gui-vo, ele gui-vo, ele tá vindo aqui. Peguei o gen de volta. Pode ficar nessa pallet aqui, eu vou pra main. Ele foi no demo, mano. Ah, peguei esse gen aqui do fundo. Informação importante, ele finge que vai pro outro lado e volta dando hit. Essa é boa. Ele tá vindo aqui pro meu gen do 7. Ué, eu tô 8, main. Sai daí, sai daí, ele vai quebrar pallet aqui e agressivar na main, eu acho. Mano, eu dou isso pra gente... Meu Deus. Este é o feio. Ele vai pro demo, ele vai pro demo. Sim, ele veio pra mim, veio pra main. Acabou o corrupt, tá? No meio do mapa. Estou stealth aqui atrás da main, enquanto isso. Pode ele errar mais 2 hit? Ele foi 9, foi 9, foi 9. 2 stealth, 2 stealth. Eu tô stealth também. Foi pra main, foi pra main. Cara, acho que ele vai dar main. Vai ser 10 screen isso aqui, mano. Ué, ele tá dando 9, mas vai também. Se for, levou lá pro meio do mapa. Tá na frente da main. Foi pro meio do mapa ou não? Passou 9, 9, 9, 9, 9. Já saí daí. Vai ter seu fã aqui na árvore do 8, mano. Cart beat, meio do mapa. Voltou main. Tá voltando main. Tá procurando meio do mapa, na real. Eu tô procurando meio do mapa. 7 se pá. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7. Acabando o poder eu pego o 7 do lixo aqui direto. Eu pego o 9 e volto. Acabou, peguei o 8. Peguei o 7. Peguei o 7. Ai, galera. Scream, porra. É isso, caralho. Que saudade. Ele tá vindo... Peguei o 7. Peguei o 7. Peguei o 7. Peguei o 7 de 9. Tá onde? Cês tão onde? 9. Tô 7. Tá. Acho que ele tá vindo o 9. Eu tô descendo o mapa já. Não, ele vem com medo. Ele vem com medo também. Mano, eu tenho certeza que o cara vai dar ataque de toque na gente. Pula aí. Pula aí. Pula aí, idiota. Vou pro meio do mapa. Acho que ele vai virar a Emi. Virou a Emi. Virou, 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 virou. Quebrou a pallet, eu vou ter que ir pro busão lá dentro. Tem pallet aí? Tem... Tem, tem. Tem 2 aqui. Nossa, eu não vi a pallet ali, mano. Vou tomar a hit. Mas tem que ir no meio do mapa. Eu tenho o kit pra mim pra isso. Eu vou popar o 9 e vou descer check pra fazer ele. Ele deu hit e vai pro demo no 7. Pô, foda que eu tomei hit de burro, mano. A pallet do busão tá do lado do outro lado. Nossa. Nice, mano. Ele tem poder? Sim. Mantenha você. Eu me coro, me coro, me coro, me coro. Vai ir pra cima e entra a locker quando... Se o ponto for cair. Tem um fake na pedra, mano. Ele passou direto. Foi meio do mapa. Foi meio do mapa. Foi meio do mapa? Ah, não vem. Não consegui entrar a locker, foi mal, mano. Ele vai ser o Dracarion. 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 Vai ser o Dracarion. Ah, mantém G. Vamos ver o que ele faz. Se ele tiver Dracarion. Pegou eu. Pegou eu. Vou levantar o demo, mano. Será que eu tenho? Acho que ele vai enganchar no demo. Tem que se preocupar, talvez, com você. Vai ser no gancho em você mesmo? Ou dá pra levantar? Nossa. Aí. Tem Dracarion em mim. Tem Dracarion. Vou pegar o demo. Não, pera. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fica safe, Dracarion. Viu o que ele vai fazer. Viu o que ele vai fazer. Viu o que ele vai fazer. Ele tá aqui. É um dano igual um idiota. Se ele campar, eu papo os 2G, mano. Tá procurando, tá procurando, cuidado. Tá. Aqui ainda. Mano, esse cara tá procurando muito. A minha barrinha tá quase 50. Tá. Tá aqui ainda. Pra não dar o free hit. Mano, eu tô muito stealth, mano. Eu posso passar e... Tá, minha barrinha tá 60, velho. Vou pro caminhão, já. Barrinha 70. Ele voltou pro demo, eu salto. Cuidemo, cuidemo, cuidemo. Ele tinha tem res? Tinha, tinha. Deu na check. Vai dar aqui, agora, no demolish. Eu posso atacar ele, que eu tenho um 10, mano. Ah, não dá pra dar pra ele, não. Não, não, não. Meu Deus. Só cuidado aí, só cuidado aí. Ele vai pegar padeiro aqui, ele tem muito padeiro aqui. Não, tá todo mundo exposto, gente. Cara, eu vou stealthar no locker aqui. Tentando pro meio do mapa. Steufei, locker. Ele foi 3, 6, 6, 3. Não, vem me não, vem me não. Vem me não, vem me não. Vem caminhão, caminhão. Salve. Eu salvo o demo. Salve e tenta stealthar, vocês... Chutou um gen ali no meio. Ele botar, fodeu. Eu aviso, eu aviso. Tá me procurando, me procurando 3. Foi cheque, foi cheque, foi cheque. Tem no 1, tem no 1, tem no 1. Não passou, não passou ainda. Tem no 1, tem no 1. Não tem o info, não tem info. Ele tá procurando 1. Passou agora pro 4. Subiu no mapa, subiu o mapa. Tá indo em direção ao buzinho. Eu vou, eu vou ficar aqui no locker da main, mano. É, e pega 7 quando acabar o poder. Ele tá 7? Tá, ele tá 7, tá. Eu vou esperar acabar o poder. Eu vou esperar acabar o poder. Tá indo no 9 esse pá. Sai do locker só pra não pegar corvo e vai entrar de novo. Ele tá na main. Tá bom, eu vou pegar 3. Vou pegar 3. Pula a janela. Sim, sim, sim. Espero que eu só tenho uma LT podre aqui, mano. Tem 10? 10 tem. Vou pegar o 107 aqui, tá? Erups. Erups. Caralho. Ah, o cara tá com build de comp, né mano? Não pode nem reclamar pra gente jogar assim. Ele tá esperando essa. Ele tá esperando essa. Ele tá esperando essa. É aquela taxada de save do início. Poupa safe, mano. Sai daí, Bojack. Sai daí, Bojack. Sai daí. Tem o portão desse lado? Tem. Tem. Do lado do demo. Ele vai pegar, ele vai pegar. Não, ele tá procurando aqui. Ahn, é os dois aí. Os dois aí. É 7 e... 7 e 8. Eu vou pegar um do portão do 7. É o locker, na real. Vou tentar ficar... Esse aí pegou virado pra mim, mano. Eu vou pegar o portão do demo aqui, tá? Vou tentar salvar o demo. Cuidado pra não dar hit. Esse pai é base, viu? Não, 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 não. Sai daí, Bojack. Largo, largo, largo. Largo? Tem roupa, tem roupa. Tá, tá. Eu vou abrir o outro, tá? Quer se arrastar pro meu ou o demo lixo? Vai se arrastando pra lá ou o demo. Vai quebrar com o poder, né? Se bem que... Demo, vamos aí. Tá se arrastando pra onde, demo? Calma. Calma. Pro meio, pra ir, pra ir, né? Mas o Dracarys me levanta aqui. Ih, não! Eu travei! Corre! Corre 7, corre 7. Não dá. Não dá, mano. Não dá, não dá. Mano, deixa eu barjar aqui, velho. Foda-se. Não, não, não. Calma aí, eu consigo tankar, eu acho. Não, é que... Vou te dar insta-heal. Tô em 7, tô em 7. Vem, vem, vem. Eu tanko no caminho. Tô no tanko no culo. Ele vai pegar o poder. Ele dá volta pro portão, mas acho que dá pra tankar. Chego, eu tenho o Rope. Dá, 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 dá. Tá certo. Nossa, o Rope fez muito a boa, velho. Mas galera, dois ganchos, tá bom. Mas não, Rope. Ah, vai me dar hit, você salve? Não, eu tô num... Eu tenho Adriano, deixa 9-9 que eu troco. É, não é? Eu, 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 eu. Vou tomar hit a... Ah, meu Glyph tá aqui. Vai. Eu abri o portão do... Do 3 aqui. Eu odeio o demo. Eu odeio o demo, eu vou pegar o Glyph. Eu vou abrir o portão, na real. O portão do 3 tá... Alguém tem Adriano. Nossa, o Bojack tá muito lagado. E por que que só agora ele falou que alguém tem Adriano? Mano, o Demolishur tá no 1, mano. Alguém tanka, alguém tanka. Ele tá na jungle de um. O Bojack tá parado aqui, velho. O Bojack tá lagado, o Bojack tá lagado. Tô aqui, demo. Tenta ir pro 3, tenta ir pro 3. É, é, é ali ó. Segue reto, segue reto aí, segue reto aí. É, é ali ó. É, é ali ó. Vira aí de esquerda. Sim, sim, sim. Sim, agora tá de boa. Meu Discord tinha morrido, velho. Não sei por quê. Nesse Dracar, esse monstro. Ele demo chega só. O Bojack, seu Discord bugou tanto, que depois que eu tô falando quem tem Adriano umas 4 vezes, mano. Caralho, que cara... Que cara dedicado. Tem check ainda? Eu vou ir lá. Amaril e Bojack tem já, eu vou te ajudar. Eu vou dar uma volta pra você tanka. Uhum. Pra janela. Ah, só dropa, só dropa e vai 4 lá. Batata tá contra... Batata tá contra um Legion também. Nossa, titan, acho que caiu por você Dracarys. Tá caindo pelo 4. Ou você tá dando a volta? Dupla 9, tá. Tem pallet aí? Tem não. Não, é... É fake. Tá, só vai 4, vai 4. Tem pallet lá, só tem André. Ativa logo! Só vai, só vai, só vai, só vai. 1 e 7 os montanhos. Vou voltar pro 8, mano. Dá um jeito de pegar esse natal. Tá, tá, tá. Vou pegar, vou pegar. A pré-drop ele vai usar poder. Peguei, oitenta. Tá aqui. 90. Estou me zonando. Estou me zonando. Começa a andar, começa a andar. É, a gente tem que tirar o blaze de leite. Tem o Sprint? Ele tá desonando, né? Deixa eu curar a Maria. Na hora que ele comentar um lado, você usa Sprint. Ele foi, 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 foi. Você botou aqui? Vou deixar esse cara sozinho. Ah, ele veio. Não veio, não. Ah, não dá, você tá ligado. Ah, caralho! Que velocidade extrave não, porra. Excuse. Puta. É uma Huntress. A Kate ficou agachada na, na coroa ali, mano. Mano. Por quê? Nossa, graças a Deus ela foi seguindo minhas marcas. Nossa, a Kate tava no mundo dela ali, mano. Melhor skin da Hunt. Ô, cara que vai ficar no pet, fica mó alto, né, mano? Mano. Mano. Gente fala que viu ela jogando solo. Mano. Eu tô lupando mó, mó caraca de aqui. A Huntress do nada, o Main of Steel deu cabeçado nela. Eu não vou tocar pra ele não, mano. Ó que que esse cara tá fazendo. Subi o relé, ó. Ela vai tirar a Kate do jogo. aqui ó. Ó. Não soube 2, 4, 5, 3, só correu o poder de novo, caiu, caiu, caiu. E aí